A CIDADE NO BRASIL Através dos mineiros que se seguiram, assisti àqueles ao meu redor envelhecer e morrer e eu permanecer igual, descobri a verdade e aceitei o meu destino. Destino? Viver para dominar. Megalomania à parte, quem manda em casnia sou eu. Por isso casei-me com você. Quem envenenou seu pai fui eu. Você envenenou... Guardas, podem prender a pirralha do quarto. Me soltem, eu ordeno. Me soltem! Vocês têm noção do que isso vai fazer com o nosso prêmio no seguro? Eu acho que ninguém trouxe a chave, né? O que é isso? Tomem a sala de controle, eu cuido dos reféns. O que é isso? Não vai distraídos por muito tempo. Segura aqui pra mim. Manézão. 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 Todo mundo aqui? Sim. Fiquem comigo. Assim que acabarmos com isso... Me deixem sair. Estão me ouvindo? Eu ordeno que me libertem imediatamente. Oi, Audrey. Preciso ajudar. Eu não posso nem me ajudar. Vandal usurpou o trono do meu pai. Você é a rainha. Tem que tomar o controle da situação. Como? Comece nos levando até a sala de controle. Estão vacilantes, Vox. Senhor. As nações do mundo, ao invés de pagarem o tributo, estão tramando contra mim. Ativar a arma. Vão ter que aprender quem é que manda. Que pena. Eu gostava tanto de parir. Alvo encontrado. Aguente firme.